Seja muito bem-vindo ao replay. Se você tá aqui me assistindo, você está vendo o replay das nossas lives que acontecem todas as quintas-feiras às 21 horas. Lives essas que apelidamos carinhosamente de Desconstruindo o Adestramento. Durante essa live eu vou te mostrar como de forma simples, rápida e até mesmo, digamos, fácil. Você sim pode adestrar, educar, ensinar o seu cachorro ou aprender como fazer isso e ensinar as pessoas a que elas mesmas eduquem os seus cães. Se você é pai, mãe, tutor, tutora, dono, dona, proprietário, proprietária, veterinário, veterinária, adestradora, adestradora, criador, dog walker. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui tem espaço para conhecimento para todo mundo. Só lembrando, Rafa, se vocês me perguntarem sobre partes clínicas... Gente, eu não sou veterinário, então eu gosto de deixar isso muito bem claro para vocês. Parte clínica. Rafa, meu cachorro tá com, sei lá, dor de barriga. Vai no clínico, tá? Então vocês vão falar diretamente com veterinários. E peço também para que não peçam dicas de comportamento para veterinários, a não ser que eles sejam comportamentalistas ou trabalhem com adestramento. Então, vamos lá. Se você tá me vendo bem, se você tá me ouvindo bem, interage comigo, manda uma mensaginha aqui e a gente vai se falando. Deixa eu só avisar minha outra galera aqui que a gente tá ao vivo, tá? Então, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Estamos ao vivo, galera, do grupo do WhatsApp, grupo de conteúdo gratuito. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui e vamos lá. Para quem já é meu aluno, para quem já é meu aluno, a gente tem uma hashtag, tá? Nossa hashtag é essa daqui, que a gente sempre usa, que é Impacto, opa, Impacto, MCI, MCI. Então, se você é meu aluno, já manda a nossa hashtag e também usa o nosso emoticon. Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou deixar aqui para vocês a minha... as páginas onde tem aqui, todos os meus programas de aula e como que vocês podem falar comigo ou então entrar para um dos meus programas de aula, Mano do Cão Ideal e assim vai. Tá bom? Então, gente, nas nossas lives de quinta, todas as quintas durante a manhã, eu abro uma caixinha de perguntas e coloco aqui também uma fotinho para que vocês escrevam aí quais os temas que vocês gostariam de que eu falasse mais aqui sobre o tema e aí vocês mandam diversas opções. No dia de hoje, a gente teve três temas que foram sugeridos por vocês da audiência, que são três temas. Brinquedos, tá? Então, na verdade, é um tema bem bom e bem legal de se falar. Tá bem completo, né? Foi a sugestão. Brinquedos, como tê-los, quantos tê-los, hora de tê-los, vale a pena, não vale, qual que eu devo comprar, qual que eu não devo comprar? Você tem essa dúvida sobre brinquedos? Escreve para mim aqui no chat sim ou não, tá? O outro tema é como deixar o meu cachorro sozinho. E se você também precisa... Preciso, Rafa? Como é que eu faço para deixar meu cachorro sozinho? Escreve aí para mim. Rafa, quero essa ajuda. E a outra é brigas entre cães dentro de casa. Se você tem cachorro aí dentro da sua casa e eles brigam, a gente também vai falar sobre isso aqui nessa live, tá? Mas o que eu quero deixar sempre, eu aviso aqui para vocês na live é o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui meu dedo. Acompanha meu dedo. Tá vendo aqui, ó? Por aqui, ó? Tem um coração, tá? E o que significa esse coração? Significa que quando eu falar alguma coisa que para você faça sentido, que é o que eu falo. Cara, eu vou me dedicar aqui durante mais ou menos uma hora para passar um conteúdo para vocês e a gente vai falar sobre esses três assuntos, tá bom? E depois, se tivermos tempos aqui, deixem as suas perguntas, vão deixando as suas perguntas que eu vou respondendo durante, antes ou depois, tá? Mas sempre que eu falar algo que faça sentido para você, você vai vir aqui nesse coração e vai fazer assim, ó, tá, 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 tá. Você vai fazer uma chuva de coração. Por quê? O que eu falo que durante essa uma hora eu tenho que pelo menos falar alguma coisa para você que faça sentido para você ter perdido, vamos falar perdido, ou para você ter ganhado, né, é só uma hora aqui comigo de conhecimento. Então, sempre que eu falar alguma coisa que faça muito sentido para você, putz, isso que o Rafa falou fez sentido, você vem aqui e dá uma chuva de coração, é como se você estivesse falando muito obrigado por algo que você aprendeu hoje e isso eu entendo aqui que valeu a pena para você. Vamos fazer um teste aí, me ajuda aí, você que está me assistindo, só para eu ver se está tudo bem, quando essa chuva de coração explode aqui, eu sei que eu falei algo que fez sentido para alguém. Então, por favor, você que está me vendo aí, vamos fazer um teste, chuva de coração, tá, 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 senta o dedo no coração aí, só para a gente ver se está funcionando, se está rolando certinho aqui. Tá bom? Então, manda ver aí. Aí, show de bola. Valeu, já deu para perceber aqui que a chuva de coração está rolando, está funcionando. Muito obrigado, galera. Então, ó, combinado, sempre que eu falar alguma coisa com vocês sobre o que faça sentido aí na vida de vocês, você vai ali e manda uma chuva de coração para mim. Tá bom? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Escreve nos comentários aí, se tá me vendo bem, me ouvindo bem. Isso vai, se eu tiver que ajustar alguma coisa, melhor agora do que no meio da live. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aos nossos... Valeu. Família é tudo na vida, sim. Tá me vendo bem, me ouvindo bem. Vendo e ouvindo. Valeu, Rô. Então, vamos lá ao nosso primeiro assunto. A gente vai... Está um pouco baixo. Está um pouco baixo para todo mundo? Se eu me aproximar um pouco mais do celular, será que melhora? Talvez melhore. Bom, vamos lá. Melhorou, galera? Se eu falar um pouco mais alto, né? Também às vezes ajuda. Aqui está normal. Então, se está normal para todo mundo, então vamos embora. Eu estou com fone de ouvido, que o fone é microfone também. O áudio está bom. Então, beleza. Boa, show de bola. Vamos que vamos. Então, vamos lá, gente. A gente vai pegar esses três conteúdos aí que vocês me mandaram nos stories. E a gente vai destrinchar eles um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Tá bom? Um pouquinho sobre brinquedos, um pouquinho sobre o cachorro ficar sozinho e um pouquinho sobre brigas entre os cães dentro de casa. A gente vai começar com brinquedos, tá? E se você tem alguma dúvida sobre brinquedos, coloca aqui que agora é o momento da gente falar sobre essa sua dúvida para eu te ajudar aí sobre brinquedos. Se você tem uma outra dúvida também, eu vou te ajudar, eu vou te responder também. Mas vamos lá, sobre brinquedos. Gente, uma das coisas mais importantes que vocês precisam saber, ou na verdade que vocês precisam estar cientes, né, é que o brinquedo, ele sempre vai levar o nosso cachorro a um estímulo de caça, tá? E que, a gente estava até falando sobre isso na aula ao vivo de ontem com os alunos, A brincadeira de cães e entre cães, ela é sempre muito mais bruta do que a gente gostaria que ela fosse, tá? Rafa, mas o meu cachorro é super carinhoso. Cara, que bom! Graças a Deus, abençoado seja o seu cachorro. Agradece a Deus que o seu cachorro é mais de boa, é mais tranquilo. Porém, a maioria dos cães tem uma brincadeira mais bruta. Pelo simples fato da gente entender que brincadeira de cachorro não é com boneca, não é com xadrez, não é com dominó, não é com lego. Brincadeira de cachorro é com a boca, é mordendo. Cachorro brinca de morder, cachorro morde pra brincar, tá? Então, já deixar isso bem claro pra vocês. Rafa, o meu cachorro só brinca de morder. Sim, ele está certo. Graças a Deus que o seu cachorro brinca de morder. Ainda bem! Ele é um cachorro, ele tem que sim brincar de morder. E quando a gente vai falar sobre brinquedos, é aí que entra essa parte. Qual brinquedo que ele deve ter? A gente tem que entender que, naturalmente, todos os cães, o brinquedo é um estímulo de caça. Então, ele é algo que se movimenta e que faça barulho, que tenha um estímulo de caça, assim como tinha em ambiente natural. Então, aí são os estudos de etologia, que a gente estuda aqui, que são comportamentos dos animais, comportamento, no meu caso, de cães, em ambiente natural. Então, o cachorro ali no mato, eu vou simplificar pra vocês, o cachorro ali no mato não tem brinquedo, né? O brinquedo dele é caçar. Então, a brincadeira dele é caçar. Entenda que o seu cachorro, ele não precisa caçar. Por quê? Porque você põe comida pra ele ali de manhã, de tarde, de noite, duas vezes ao dia, três vezes ao dia. Ou então, você dá aquele franguinho desfiado, ou então você faz aquele filezinho, ou então você dá uma frutinha. E assim vai na alimentação do seu cachorro. Então, você não, seu cachorro não precisa caçar. Porém, ele precisa brincar. E aí que entram os brinquedos, pra substituir a caça do cachorro. Tá? Então, o que que é a caça? O cachorro correndo atrás de alguma coisa. Então, inicialmente, ele corre atrás de alguma coisa. Segundo passo, então, secundariamente, ele pega, captura essa caça, essa presa. Depois, ele mata. Depois, ele destrincha. Depois, ele come. Então, se a gente seguir esse processo dentro da nossa casa, inicialmente a gente tem que ter um brinquedo que gere esses estímulos. Então, são esses passos aí pra que a brincadeira com o seu cão seja a melhor brincadeira possível. A que seja mais próxima de uma brincadeira de um cachorro em ambiente natural. Então, quanto mais o seu cão que está dentro da sua casa, do seu apartamento, tiver relações com estímulos naturais, melhor pra ele. Então, o que que você pode fazer? Cara, tenha um brinquedo de caça. O que que é um brinquedo de caça? Que vai estimular o seu cachorro a correr atrás. Então, você pode ter aí uma varinha com uma cordinha, uma bolinha, que vai estimular esse processo de caça. Mas, deixa o seu cachorro capturar a caça ali, deixa ele de vez em quando conseguir pegar. Às vezes, as pessoas pecam muito brincando com os cachorros. Tem até um vídeo meu aí, acho que tá talvez até bem mais antigo, tá bem lá pra baixo lá do meu Instagram. Mas, as pessoas pecam muito que elas ficam ameaçando jogar um brinquedo ou uma bolinha pro cachorro. Ou então, finge que jogaram e não jogaram. Isso é frustrante pro cachorro, tá? Muitos cães param de brincar ou não tem estímulos de brincadeira por causa disso. E se você faz isso, tá tudo bem. Você não sabia que isso não era legal pro seu cachorro. A partir de hoje, você não vai fazer mais, tá? Então, sempre que eu falar alguma coisa que... Putz, eu fazia isso. Não fica triste por isso. Se a gente não sabe de alguma coisa e a gente faz errado, é porque a gente não sabia daquilo que foi falado, daquele conhecimento. Putz, se eu soubesse, eu não teria feito desse jeito. Tá? Então, não fica ameaçando ou então finge que jogou e não jogou. Não é legal pro seu cachorro. Você acaba frustrando ele em algum momento e você pode gerar ali em determinadas brincadeiras com o seu cão de ele não gostar de brincar. O ideal é que o seu cão tenha a visão da caça, que ele veja a caça ali e que ele usufrua da brincadeira com você. E não você ficar fazendo ele de trouxa. Tipo, ai, olá, fingi que joguei e não joguei. Uhul, como você é malandro. Sabe? Então, não faça isso. Não vai ser bom pro seu cachorro. Então, você pode ter ali uma cordinha que você vai estimular o seu cachorro a correr pra um lado, correr pro outro. Você vai deixar ele capturar. Você vai deixar ele pegar. Às vezes, ele vem e pega com a mão. Com a mão, né? Com as patas. Ele trava ali com as patas e depois ele pega com a boca. Tá? Então, tudo isso é um processo de caça com o seu cachorro. Depois disso, ele tenta manter. Então, aí quando você vai entrar em disputa. O que é entrar em disputa? Você puxa de um lado, ele puxa do outro. Você puxa de um lado, ele puxa do outro. Em alguns momentos, é bom você ganhar. Então, você ganha. Você estimula a brincadeira de novo. Você começa ali a caça totalmente nova. Como se a presa daquele cachorro tivesse escapado. E ele tem que entrar em caça de novo. Então, é legal. Tá? Mas, você não pode ganhar sempre. Você tem que deixar ele ganhar também. Pra que a brincadeira continue sendo legal. Então, em alguns momentos, você vai perder a caça pra ele. E aí, ele vai... Literalmente, ele vai segurar a caça da melhor forma possível. Pra não deixar ele escapar. E com as mãos, ele vai arrumar um jeito ali. Um esquema. Pra ele começar a... Rasgar, né? Ele vai começar a puxar ali. Tá? Rafa, meu cachorro tá destruindo... O meu... O brinquedo dele. Que bom! Muito melhor ele destruir o brinquedo dele do que ele destruir sua casa. Do que ele destruir sua parede. Do que ele destruir uma almofada. Do que ele destruir... Sua cadeira. Então, se o seu cachorro tá destruindo o brinquedo dele... Fantástico! Continua. Continua que tá bom. Que a brincadeira é essa. Tá? E os tipos de brinquedo, né? Então, é... Óbvio, né? Vamos falar aí sobre... Putz, tá destruindo meu brinquedo. O Rafa falou que é bom. Mas, muito cuidado pra ele não ingerir aquele... Aquela espuma. Aquele negócio que tá dentro do brinquedo ali que você deu pra ele. Sempre tentem ter brinquedos que são brinquedos pra cães. Tá? O mercado pet hoje tem muitos brinquedos. E tem muito brinquedo que não tem nada a ver. Que não é... Que não é pra cachorro. Tá? Então, tenta sempre ali buscar brinquedos que são pra cães. Que eles vão ser mais resistentes. Vocês vão gastar, entre aspas, menos ou mais. Vocês vão gastar mais. Porém, vocês vão ter um brinquedo mais resistente do que uma pelúcia que vende ali na banca da esquina. Entendeu? Porque ele é um brinquedo que foi feito pra cachorro. Então, automaticamente, um brinquedo feito pra cachorro, ele tende a durar muito mais do que um brinquedo feito pra criança. Como eu falei pra vocês. O cachorro... A brincadeira do cachorro é bruta. É muito mais bruta do que a brincadeira de uma criança. Então, o cachorro, ele não vai pegar um brinquedo e vai ficar brincando. Ele vai destruir. Tá? Então, por isso, a indicação de brinquedos que sejam brinquedos pra cães. Rafa, mas eu tenho... Meu cachorro gosta de pelúcia e ele não destrói. Que bom. Beleza. A gente sempre... Sempre vamos ter... O que eu tô falando aqui pra vocês, galera. É... É no geral. A maioria dos cães é desse jeito. Mas nós temos sempre as exceções. Quais são as exceções? Ah, tem o cachorro que não gosta de brincar. E aí, quando a gente fala isso, ó. Tipo, o cachorro que não gosta de brincar. Por que ele não gosta de brincar? O que aconteceu durante a brincadeira? Será que você ficou ameaçando e não jogou? Será que você, toda vez que entrava em disputa, só você ganhava? Será que o brinquedo, às vezes, machucou o seu cachorro? Às vezes, a gente... Não sei se vocês já viram no Mercado Pet. Os brinquedos, eles têm fases conforme a idade do cachorro. Então, se o seu cachorro tem uma idade de filhote, busque brinquedos que são de filhote. Não adianta você dar um brinquedo... Eu não vou falar o nome de marca, porque hoje não tem nenhuma marca aqui patrocinando a gente. Mas antes eu falava o nome das marcas que a gente tinha patrocínio e parceria. Mas existem brinquedos que podem até machucar o seu cachorro. Por quê? Ele vai morder aquele brinquedo. É um brinquedo muito duro. É um brinquedo para um cão já adulto. E aí, aquele brinquedo para o seu cachorro, que é o filhote, machuca ele. Machuca o dente dele. Sangra. Qualquer coisa do tipo. Aí ele fala assim... Quer brincar, mas não. Esse negócio não é legal, não. Deixa isso para lá. Negócio de brincar com... Eu não quero, não. Então, sempre que você for buscar, ou comprar, ou ir atrás de um brinquedo, Um brinquedo que seja compatível com a idade do seu cachorro. Então, isso vai ser muito bom para o seu cão. Em relação a deixar os brinquedos. Gente, não é legal pelo seguinte. Nós somos neofílicos. Nós e os cães também. Mas eu gosto de trazer o nós. Por que o nós? Porque a gente está sempre em busca das atualidades. Das coisas que são novas. Então, que nem vai. Vamos supor. Eu tinha... Eu tinha esse fone de ouvido aqui. Essa caixa. A gente está falando de um fone de ouvido sem fio. Olha como eu sou neofílico. Tinha esse fone de ouvido aqui. Essa caixinha aqui. Está vendo que ele é um fone maior do que o meu aqui? Olha, ele é maior. E aí, lançou esse aqui. Que ele é menor. Aí eu fui e comprei esse aqui. Eu sou neofílico. Negócio do celular. Tem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15. Por que tem todos esses números? Porque cada vez que vai atualizando, cada vez a gente vai querendo mais atual. Isso é ser neofílicos. Nós queremos coisas novas. Com os cães, eles também são neofílicos. Eu tenho um artigo no blog falando sobre isso. Um artigo escrito por mim. Eu só falo sobre o neofilismo dos cães. Sobre cães serem neofílicos. Então, é muito importante vocês fazerem o revezamento desses brinquedos. Então, o que que isso vai acontecer? Você vai estar sempre trazendo coisas novas pro seu cachorro. E às vezes aquele brinquedo que as pessoas falam. Ai, meu cachorro ama esse brinquedo. Então, esse eu vou deixar sempre com ele. Ele perde o interesse daquilo. Tudo que a gente tem disponível muito fácil, a gente acaba perdendo o interesse. E pros cachorros também. Então, o que que você faz? Se você sabe que você tem... Eu tenho um brinquedo lá no sítio que o Mars, ele ama aquele brinquedo. Ele pega, ele se esconde, ele fica lá roendo, destruindo. Ele faz o processo completinho. Igual que eu falei pra vocês aqui desde o começo da live. Ele faz todo o processo certinho. E depois ele fica ali no canto dele roendo o brinquedo. Eu sei que ele ama aquele brinquedo. Ele adora aquele brinquedo. Mas o que que eu faço com aquele brinquedo? Por eu saber que ele gosta muito daquele brinquedo, é o brinquedo que eu utilizo pra momentos muito específicos. Eu não deixo ele disponível pro Mars ali, tá? A Scania, a Scania já é um cachorro que ela topa tudo, né? A Scania, tipo, topa tudo por dinheiro. Qualquer coisa que vier pra ela, ela gosta de qualquer brinquedo. Ela brinca com qualquer brinquedo. Ela se diverte com qualquer brinquedo. Então, eles podem... Aí, de novo, a gente vai ter sempre as exceções. É ideal não deixarmos os brinquedos 100% disponíveis. Rafa, mas o meu cachorro fica 100% disponível e ele brinca só o que ele quer. Cara, tá bom, beleza. O que eu tô falando é num geral. Eu não tô falando do seu cachorro. Sempre pensem nisso. O Rafa tá comentando e tá falando pra ajudar mais pessoas. E não pra só me ajudar. Nós estamos ajudando mais pessoas. Toda live que eu passo conhecimento pras pessoas, Eu estou ajudando várias pessoas. Esse conteúdo sai daqui, depois vai pro YouTube. A minha editora pega esse conteúdo e faz cortes. E assim sucessivamente vira um monte de coisa. Vira um monte de conteúdo. Então, a gente tá aqui pensando em ajudar mais pessoas. Não especificadamente pra cada pessoa. Tá? Pra cada pessoa a gente marca um atendimento. Eu falo diretamente com você só sobre o seu cachorro. E a gente resolve seus problemas. Então, o que o seu cachorro... Vamos supor, a Scully, né? A Scully é um cachorro que os brinquedos podem ficar disponíveis pra ela. Mas ela não é uma cachorra que tende a brincar sozinha. Ela precisa de uma interação comigo pra que ela brinque com os brinquedos. Então, ela valoriza sempre o brinquedo que está comigo. E não necessariamente precisa ser um brinquedo. A Scully ama se eu pegar um pedaço de pedra na rua e jogar pra ela. Ela vai, pega a pedra e traz pra mim. A Scully ama se eu pegar um pedaço de tronco na rua e jogar pra ela. Ela vai e traz o tronco pra mim. Outro dia eu tenho um coqueiro aqui. E eu tenho um enfeite na minha casa, na minha parede. Depois eu posto uma foto, quem quiser ver, me manda um direct e eu mando. A gente tem um enfeite, que é uma folha, né? É a casca do coqueiro. E ela é bem grandona, assim. E eu aprendi como é que foi feito aquilo, né? Ele vai ficando no sol, depois você vai passando um verniz. E, cara, ele vai ficando, ele fica lindo, né? Aí, depois, quanto mais não sobra, ele fica mais duro. Ele fica uma pedra. E aí, eu fui pegar um ali e ela estava junto comigo. Acabou que eu ia fazer toda a parada e acabei que eu não fiz. E fiquei brincando com ela. Brincando com uma casca do coqueiro que tem aqui. Tem um coqueiro aqui do lado. E acabei, fiquei brincando com ela lá. E ela super se divertiu. E eu falei, quer saber? Eu já tenho um coqueiro, um enfeite lá. Então, deixa ele lá e tá tudo certo. Depois eu faço outro. Eu decidi, naquele momento, brincar com ela. Então, não necessariamente era um brinquedo, tá? Isso é uma das coisas que eu ensino dentro do Manual do Cão Ideal. Que é você valorizar o seu brinquedo. Independente de qual o brinquedo seja. Então, o seu cachorro tem que gostar do brinquedo que tá com você. Tá? O brinquedo que tá na sua mão. Ah, Rafa, mas ele gosta mais de um do que do outro. Tá, tudo bem. Ele tem... Ele tem as suas particularidades sobre o brinquedo ali. Ele gosta mais de um do que do outro. Mas, se você pegar um e um ficar... Se você pegar o outro e ele gosta mais de um. E o outro ficar ali jogado. Ele tem que querer o que tá com você. E não o que tá ali no chão. Tá? Então, sempre pensem nisso. O seu cachorro tem que gostar do que tá na sua mão. Tem que interagir com você do que tá com você. Tá bom? Então, sobre brinquedos é isso. Acho que tem... A gente podia fazer só uma live. Só sobre brinquedos. Mas, tem um milhão de coisas. Garrafa pet super funciona também aqui, Rô. Minhas... Até uma aqui. Por aqui hoje. As que ele adora. Os meus outros cães também adoram. A gente também coloca comida dentro, né? Aí já faz um enriquecimento ambiental. Só que, óbvio, a garrafa pet é mais delicada. A gente tem que tá mais de olho. Porque se cortar, aí pode machucar a boca do cachorro. E assim sucessivamente. Então, todos esses brinquedos que podem trazer, né? Você como veterinário sabe muito melhor do que eu. Pode trazer alguma... Como é que a gente chama? Alguma coisa de errado aí. Sei lá. Machucar. A gente sempre fica mais de olho aí. A gente sempre fica mais atento à brincadeira ali. Se o seu cachorro tá destruindo, tá comendo. Se ele não tá engolindo aquilo ali que ele tá brincando. E assim vai. Né? Então, a garrafa pet super funciona. Cara, os cachorros amam garrafa pet. Porque ela tem movimento pra caramba. Ela tem barulho pra caramba. Se você botar um petisquinho dentro, então os cachorros vão gostar mais ainda. Mas tem que ficar de olho. Porque se o seu cachorro para... Tipo, garrafa pet não é um brinquedo pro seu cão ficar ali no processo de dilacerar. Ele é um brinquedo pra mais movimento. Então, em todos aqueles pontos que eu falei do que o cachorro tem que fazer. Como que ele faz. Como é que ele não faz. E assim vai. Tudo que eu falei, né? Então, correr. Dominar a caça. Dilacerar. E depois comer. Então, a garrafa pet nesse terceiro ponto aí que é o momento do cachorro tirar de dentro as coisas. Então, vamos falar que o mais indicado ela não é. A garrafa pet. Porque ela pode machucar ali a boca do cachorro. E aí, o cachorro pode não querer brincar. Agora, de novo. Se você tá ali de olho, tá vendo? Ele tá tudo bem? Segue o baile. Vamos que vamos. Beleza? É bom que é um brinquedo barato. Bem barato. Aí você pega uma garrafa pet de água. Pega uma garrafa pet de água ali. Que sai baratinho. E tá lá. Um super brinquedo. Sobre cor. Ele identifica sim a cor. Tá? Não necessariamente ele sabe que laranja é laranja. Tá? Mas ele sim identifica a cor. Tem um conteúdo no YouTube falando sobre cores e como os cães enxergam. Tá? Depois se você quiser, você dá uma pesquisada lá no YouTube. Tá no Notícia do Cão. Vai lá nas playlists. E aí tem lá o Notícia do Cão. No meio das notícias tem uma lá que eu falo sobre a visão dos cães. Tá bom? Então vamos lá. Sobre o cachorro ficar sozinho em casa, que foi um dos temas. Se não me engano foi até a Rô, minha aluna que tá aqui assistindo a gente, veterinária, que colocou lá sobre ficar sozinho em casa. Existem alguns passos que eu recomendo pro cachorro ficar sozinho em casa. E esses passos, eles são muito baseados em treinamento. É, a gente nunca vai mergulhar o cachorro dentro de um problema qual ele não sabe se virar ou ele não sabe sair. Então, gente, quando vocês que estão aqui me assistindo tiverem que deixar o cachorro de vocês sozinho em casa, ele tem que ter passado por um aprendizado, por um ensino, que é o que eu falo pra vocês. Não adianta vocês tentarem corrigir algo que não foi ensinado. E até pra ficar sozinho a gente pode sim ensinar o cachorro a ficar sozinho. Como que a gente ensina o cachorro a ficar sozinho? Primeiro, a gente ensina estando dentro de casa. Então, você dentro da sua própria casa já começa a ficar sozinha, sozinho, e o seu cachorro também. É um primeiro passo ali pra você já começar a ensinar o seu cachorro a ficar sozinho. Primeiro ponto, evita de entrar com o cachorro no banheiro, de deixar ele entrar no banheiro, e em outros ambientes os quais não há, não exista a necessidade. Suponhamos, se você não quer que seu cachorro durma com você, cara, não deixa ele entrar no seu quarto. Já é o processo de treinamento pra treinar o seu cão pra ficar sozinho aí quando você sair da sua casa, quando você não estiver em casa, tá bom? Então, além disso, a gente trabalha muito com gasto de energia, então é muito importante vocês fazerem um gasto de energia. Então, vamos supor, eu vou pegar uma situação minha aqui. Quando eu vou, sei lá, eu vou pra São Paulo, e eu sei que eu vou passar o dia em São Paulo e eu volto só no final do dia. O que eu faço? Eu dou um gasto de energia maior e mais efetivo na Scully, porque eu sei que ela vai ficar mais tempo sozinha. Então, eu aumento o gasto de energia por saber que ela vai ficar sozinha, então ela vai ter um gasto de energia maior. Uma outra coisa que eu faço, eu deixo um enriquecimento ambiental alimentar pra ela, pra ela perder mais tempo, pra ela gastar mais energia, então a gente faz um gasto de energia tanto físico quanto mental, mais elevado, tá? E eu também já ensinei pra Scully suas zonas de conforto. Ela tem vários ambientes na minha casa onde são zonas de conforto. Um desses ambientes que é uma zona de conforto pra ela é no quarto do Henrico, tá? Eu ensinei ela, a gente ensinou ela, na verdade ela aprendeu mais malandro do que a gente, que ali é um ambiente seguro, calmo, tranquilo, que ela pode ficar por lá. Eu tenho câmera na minha casa e a gente sabe onde ela tá. Então, muitas vezes quando eu saio, ela fica ali no quarto do Henrico, porque é um ambiente o qual... Ele foi criado uma zona de conforto e também uma zona de descanso. Tem uma live minha falando sobre bebês e cães, onde eu mostro o passo a passo, né? Eu mostro, onde eu ensino, onde eu falo o passo a passo de como fazer isso. E eu fiz isso com a Scully. Então, o quarto do Henrico virou um cômodo da casa, referência pra ela, que é um cômodo de ali de tranquilidade. Então, ela fica ali. Ah, mas eu quero que meu cachorro fique fora da minha casa. Você vai fazer o mesmo processo, porém fora da sua casa. Então, você vai dar um gasto de energia físico e mental mais elevado. Você tem que fazer um condicionamento desse canto do... Dessa zona de conforto, desse quarto bom ali, desse quarto quente, né? De modo de dizer, zona quente, né? Então, você vai fazer esse treinamento com o seu cachorro pra que ele fique bem quando você sair de casa. E o básico, do básico, do básico, do básico, né? Não se despeça e não fale oi quando você chega. Muito importante isso. E se você faz isso, cara, tá tudo bem. Como eu já falei antecipadamente. Você faz isso porque você não sabia que você não podia fazer isso. Tá? Agora, o que eu não aceito é... Ai, Rafa, mas o meu cachorro adora quando eu chego e faço aqueles carcels e dou cambalhota. Não, o seu cachorro não adora, o seu cachorro tá sofrendo. Entenda que o que você quer é que ele adorasse aquilo. Mas, na verdade, ele tá sofrendo. Aquilo é ruim pra ele. E quando você chega, ele tá num pico, às vezes, muito alto de... De estresse. E aí você chega a ele e faz aquele escarcel como se você tivesse quase que morrido. E ele fala, graças a Deus, se não morreu, você chegou. Ainda bem, meu Deus do céu, quase morri aqui sem você. É isso que o seu cachorro tá tentando te dizer. E você, cegamente, não tá conseguindo ver. Então, na hora de sair, cara, não mente pro seu cachorro que você vai voltar rapidinho. Não mente pra ele. Ele não é besta. Na verdade, né, a gente não consegue enganar os nossos cães, né. As pessoas falam, ah, já tentei enganar meu cachorro, já tentei fazer isso, aquilo, aquilo outro. Cara, você não consegue enganar seu cachorro. Ele não é trouxa, ele não é besta, ele não é otário. Vamos dizer, otário é a gente que acha que tá enganando o cachorro. Então, quando você for sair, você não fala tchau. Não adianta. Não faça isso. É ruim pro seu cachorro. Ele vai ficar pior, tá? E uma outra coisa que a galera faz bem errado é, ah, eu vou dar um petisquinho que eu vou sair. Quando eu for sair, eu vou dar um ossinho. O cachorro já associa a sua saída com aquele osso. E às vezes ele nem come. Acaba que ele nem come, né. Você fala, putz, eu tô dando alguma coisa pra ele se distrair e tal, mas ele, acaba que ele nem come aquilo. Porque ele já entra naquele pico, né, que alguns cães têm, né, de hiperapego. De, depende do cachorro, vai ter ali uma ansiedade, uma angústia, né. E aí são sentimentos ruins. A ansiedade é um sentimento ruim. Angústia é um sentimento ruim. Hiperapego também é algo ruim. Então, seu cachorro vai entrar naquele pico ali, tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Ela saiu, fodeu, a casa vai cair, vai chover, vai explodir ou alguma coisa. O carro vai bater aqui, vai me matar e eu vou morrer e assim, vai, 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 vai. E o seu cachorro fica nesse ciclo, pensando nisso. E você achando que se despedir foi bom. Obviamente, ah, Rafa, parei de me despedir, não melhorou nada. Cara, óbvio. É a mesma coisa você falar, ah, parei de comer chocolate, mas continuo comendo hambúrguer e não emagreci em nada. Então, o adestramento, ele é igual a academia. Você tem que se alimentar bem, você tem que treinar bem e você tem que sempre vencer os seus limites. Pera a barriga tanquinho. Faço 100 abdominais por dia e à noite tomo 2 litros de coca. Não vai ter nunca a barriga tanquinho. Entende o que eu tô falando? Então, o adestramento, ele é junção de vários componentes. Então, quero algo, se dedique por esse algo. Quero fazer tal coisa, então vou me dedicar pra fazer tal coisa. E existe uma junção de vários fatores pra que isso funcione. Rafa, parei de falar tchau, parei de falar oi. Já tive uma evolução. Fantástico, continua que você vai evoluir cada vez mais. Rafa, tá dando, sei lá. Tô fazendo x, y, z. Preciso de... Tô fazendo muita coisa do que você falou. Mas tem um ponto que ainda não tá resolvendo. Então, aí a gente vai pra um específico Manual do Cão Ideal. Ou até mesmo um atendimento. Pra gente lidar especificadamente com aquele comportamento. Com aquele problema. Pra gente trabalhar em cima do seu cão. E aí, eu vou conversar diretamente com você. Ou você vai entrar pro Manual do Cão Ideal. Vai seguir o passo a passo do Manual do Cão Ideal. Pra gente resolver o problema do seu cachorro. Lembrando, uma live aqui, a gente tá falando generalizado. Então, é um geral. Ah, Rafa, mas o meu cachorro é diferenciado. Se o seu cachorro é diferenciado, você tem que fazer coisas diferentes pro seu cachorro. O que são coisas diferentes? Sair de uma live e entrar num atendimento. Ponto. Seu cachorro é diferente, por que você tá fazendo igual a todo mundo? Então, os diferentes estão dentro do Manual do Cão Ideal. Graças a Deus, mais de 4 mil alunos. Vamos bater mais de 4 mil alunos esse ano. Fora os atendimentos e assim sucessivamente. Então, pra gente lidar com cada cachorro, a gente vai buscar ali especificadamente informações de cada cliente com o seu cão. Pra gente conseguir resolver ali os seus problemas. Tá bom? Então, deixa eu ver. Falamos bem aqui sobre esse ponto. Rolou umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. A Gi mandou assim. Rafa, tem um pitbull adotada. Com isso, os antigos donos. Com isso, antigos donos. Ela sofreu maus tratos. Chegou bem debilitada e machucada. Hoje tem muito amor e carinho, mas ela não aceita coleira. Qual dia... Qual dica você me dá? Você nunca vai colocar algo em um cachorro que ele não goste. Se o seu cachorro não gosta de coleira, você não começa colocando uma coleira. Você começa colocando um fio dental. Em um filhote, eu não coloco coleira direto nele. Vamos lá. Vou fazer uma analogia. Quero ver se vai ter coração nessa dica do fio dental. Vou fazer uma analogia aqui. Sabe a primeira vez? Pras mulheres, né? Eu posso falar que eu já tive brinco também. Nas duas orelhas. E piercing. E piercing no nariz e um monte de coisa. Então, eu posso falar. Sabe quando você fura a orelha? E é horrível? É a mesma coisa que acontece com o cachorro. Quando você coloca um colar. Ou então, você que nunca usou um colar. Você coloca um colar. Você não se sente incomodado? Ou então, aquela pessoa que tem incômodo com a etiqueta. Sabe? Não é um incômodo. É um incômodo. Então, o que a gente vai fazendo? A gente precisa fazer um processo de acostumação. De sensibilização. Tá? A gente precisa acostumar o cachorro com aquilo. Como que a gente vai acostumar o cachorro com aquilo? Eu vou colocar um colar no meu cachorro? Um peitoral? Algo do tipo assim? Óbvio que não. Tá? Então, muito do que o seu cachorro pode estar vivendo. Ou tendo. Ou sofreu a ige. Pode ser porque ele ficava acorrentado. Pode ser. Não sei. Tá vendo? É um caso muito específico. Que a gente ia ter que falar diretamente do seu caso. Mas. A minha dica. Inicial é. Ao invés de você tentar colocar uma coleira. Você coloca o fio dental no seu cachorro. Então, você vai pegar o fio dental. Vai colocar ele aqui. Amarrar. E deixa ele de fio dental. Durante algum tempo. Durante o processo de alimentação. E assim sucessivamente. Depois você vai aumentando ali. O peso. E os aparatos. Até você conseguir colocar. A coleira que você deseja. Tá bom? Uma dica boa aí pra você. Espero que você aplique. Agora também não adianta você ficar aqui. Assistir o Rava. E aí foi ali. E não colocou o fio dental. Tá bom? Tem uma outra pergunta. Colocar um petisco dentro de um osso. E ele pega. Vai pro quarto. Fica de boa. Mesmo assim tá errado? Não. Não tá errado. Gente. Tem uma coisa no adestramento. Não existe certo e errado. Tá? Adestramento não é matemática. 2 mais 2 é 4. Adestramento às vezes. 2 mais 2 dá 18. 2 mais 2 dá 36. No adestramento. Não existe certo ou errado. Existe o que é bom pra você e pro seu cachorro. Se isso é bom pra você. Inicialmente pro seu cachorro e pra você. Continua. Tá? Então o que eu passo aqui não é certo ou errado. São as melhores dicas ou estratégias pra você aplicar. E ter mais resultados aí com o seu cachorro. Tá bom? Não que é certo ou errado. Tá bom? Beleza? Obrigado, Gi. Gente. Então vamos lá. Pra nossa terceira parte aqui. Que é a parte da briga entre cães. E quando a gente vai falar sobre a briga entre cães. Eu quero... Briga entre cães dentro de casa. Se você sabe... Primeira coisa que a gente é essencial de falar, cara. Se você sabe que o seu cachorro briga com o outro cachorro... Primeira coisa, essencial. Se você sabe que o seu cachorro briga com o seu outro cachorro dentro da sua casa. O que você acha que é a primeira coisa que você tem que fazer? Escreve pra mim nos comentários o que você acha que é a primeira coisa que você tem que fazer. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Se o seu cachorro... Se você tá rolando uma briga dentro da sua casa com os seus cães... Qual é a primeira coisa a ser feita? Tem noção? Alguém chuta? O que deve ser feito? É o principal a ser feito. E vocês talvez deixam pra fazer isso no último dos recursos. Quando os cachorros já quase se mataram. Rolou... Rolou... Gente... Rolou um pequeno atrito entre os seus cães. Qualquer pequeno atrito. Qualquer pequeno atrito. Lembre-se. Esse atrito vai aumentar. Isso vai evoluir. Isso vai piorar. Então rolou um pequeno atrito. Além de manter a calma. Né, Rô? Além de manter a calma. Mas rolou um pequeno atrito. O que vocês devem fazer? Separar. Exatamente. Separar é a melhor coisa. E a primeira coisa que deve ser feita. Você separa. Imediatamente. Separa. Gente... Briga entre cães. Dá merda. Dá morte. Dá o caralho. Dá ruim. Separa. A primeira coisa que tem que fazer é separar. Sem pensar. Ah, mas vai ficar sozinho. Não tem espaço. Tem espaço. Um fica na sala. O outro fica no quarto. Um fica na área de um lado. O outro fica na garagem. Ah, Rafa. Não consigo separar. Mentira. Não consegue separar. É mentira. Não existe. Não consegue separar. Não tem porta na sua casa? Não tem banheiro? Não tem sei lá o que? Separa. Gente, a primeira coisa. Brigas entre cães. A primeira coisa que é feita é se você separa. Separou. Depois de separado, a gente vai reestabelecer e reestruturar tudo. Tudo. Não adianta tentar pular caminhos e etapas. Se já está grudado, se já chegou ao ponto de grudar um cachorro no outro. Porque hoje, gente, eu vou falar para vocês. Faz tempo que eu não vejo briga de cachorro de verdade. Vejo arrancar rabo. O que é que eles arrancar rabo? Arrancar rabo. Então, rolou um arrancar rabo, você já separa. Agora, se já chegou ao ponto de grudar, grudar de verdade. Gente, eu tenho cachorro pra caramba. A gente tem hospedagem. A gente mexe com muito cachorro. Eu já vi treta de grudar mesmo. Faz tempo que eu não vejo treta de grudar. Faz muito tempo. Hoje a gente tem muito arrancar rabo. Agora, treta de grudar mesmo faz muito tempo. Se chegou ao ponto de grudar, é porque esses cachorros estão juntos há muito mais tempo e já se hostilizando há muito, muito tempo. E isso foi como eu falei no começo. Se começou pequeno, vai crescer. Briga de cachorro. Começou pequenininho, começou estresse, começou... Como é que chama? Hostilizar. Um cachorro começou a hostilizar o outro. Vai dar merda. Vai dar treta. Vai dar pau. Vai dar. Pode falar o que for. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? Então, a primeira coisa a ser feita é separar. Separou? Beleza. Então, a gente vai reestruturar todos os processos e tudo de novo. regularização alimentar, regularização de passeios, regularização de guardas de energia, regularização de treinos. Esses cachorros precisam ser treinados porque eles vão ter que aprender a conviverem juntos. E não necessariamente eles precisam se amar. Existe uma outra coisa na cabeça das pessoas que isso a gente precisa quebrar. E eu bato nessa tecla sempre que eu abro uma live que eu vou falar sobre agressividade ou qualquer coisa do tipo. Se, se, se a gente tem, né, dois cães que já se hostilizaram, a gente não pode nunca mais pensar que eles vão se amar. Eles podem se tolerar. Eles podem se tolerar. E não necessariamente eles vão se amar. Ah, os meus cães vão. Quero que os meus cães voltem a se amar. Ou então esse cachorro sofreu no parcão, numa treta. Ele foi pego ali e tal. E aí, cara, ele tá no receio com todos os outros cachorros. Tá? A gente tava falando sobre brigas dentro de casa, mas eu já abri aqui. Ele sofreu uma treta ali no parcão. Esse cachorro, muito provavelmente, pode ser que ele não ame ninguém. Nunca mais. Nenhum outro cachorro. Ele tolere. Ele aceite. Mas ele não vai amar. E quando eu falo de amar, é brincar, se divertir, exatamente. Exatamente, Odilo. É brincar, se divertir, pular, dar cambalhota. Qual é o Scully faz? Né? Pra quem me acompanha, vê aí as bagunças da Scully. Ele vai tolerar. Tipo, você tá ali, eu tô aqui. Se você não vem aqui, eu não vou acular. E tá tudo bem. Você come de um lado, eu come do outro. E, se isso acontecer com você, com os seus dois cães dentro da sua casa, maravilha. Maravilha. Gente, eu tenho dois cães. Não, na verdade, eu tenho quatro cães, né? Tenho esse aqui, a Scully, que é essa aqui. Tem a Cristal, que tá aqui em cima. E tem o Mars, que tá desse lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É, o Mars é esse aqui. Esse cachorro, o Mars, e o Amu, eles se toleram. Eles não se amam. Eles convivem juntos. Eles chegam até a brincar juntos. E eles, é isso que acontece por aqui. E eles se respeitam. Porém, quando um passa do ponto com o outro, eles se hostilizam. Então, eu evito muitos problemas com uma simples situação. Existe uma coisa que eu chamo de controle, né? E o controle deles sou eu, ou quem estiver ali, né? A galera que trabalha junto comigo ali já sabe também controlar a situação. Quando um passa do ponto ali com o outro. Então, existe um controle. Quando nós estamos, e nós somos o controle, eles sempre vão estar juntos. É muito difícil eu deixar os dois juntos sem o controle. Porque eu não vou pagar pra ver. Não faz sentido nenhum eu deixar aqueles dois cachorros juntos. Sem ninguém ali pra controlar o ambiente. Sem ninguém ali pra monitorar. Eu não vou pagar pra ver, gente. Eu não sou trouxa. Não vale a pena. Eu perco a harmonia do meu ambiente completo. Então, vamos supor. A gente tá vivendo agora no sítio sempre entre cinco cães. A Scully, o Mars, o Amu, a Cristal e a Guinness tá morando com a gente. Com a gente, tá morando no sítio. Então, são sempre cinco cães. Por causa de dois cães, eu não vou acabar com a harmonia que eles têm entre cinco. Então, o que eu faço? Se a gente sabe que não vai ter ninguém no controle, eu não pago pra ver. Um pra um lado, outro pro outro. Uma cachorra pra um lado, outra cachorra pro outro. Tamo separado, todo mundo segue o jogo. Vamos supor, tem que todo mundo sair do sítio. Não vai ficar ninguém lá. Separa. Separa. Na hora de dormir, né? Os meus cães dormem em baias, né? A Scully dorme com o Amu, o Scully dorme com o Amu, o Mars dorme com a Cristal. A Cristal lá em cima, tá? A Scully dorme com o Amu, o Mars dorme com a Cristal. Tá tudo certo, nada de errado. Tá tudo bem. Ninguém, tá todo mundo vivo. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Se você tem dois cachorros dentro da sua casa, dois, três, quatro, cinco, que brigam, identifica quais são os dois cães problemas que já se estressam, separa. Separa, regulariza tudo. Coloca um controle. Por isso que eu falei que o treino é extremamente importante. Porque esses cachorros precisam ser treinados pra que eles possam ser controlados. Se não tem controle, esquece. Tá? E nesses processos, dependem, que nem o meu ponto com os meus cães, a gente consegue controlar sem guia. Tá tudo bem. Porque eles nunca chegaram a, de fato, as vias, de fato, de grudar. Sempre foi um clima hostil, sabe? Tipo... Mas não passa disso, né? De vez em quando eu tenho... Mas não passa disso. Eu nunca deixei chegar ao ponto de morder. Porque eu sempre entendi que eles não precisam se amar. Eles podem se tolerar. E se aceitar. Mas não que eles se amam. Tá? Então, entendido isso, os dois cães foram treinados. Os dois cães são treinados. E os dois cães conseguem ser controlados. Tá bom? Então, se você tem cachorros que brigam entre si, a primeira coisa é separar e depois fazer todos os processos individual. Para depois você tentar juntá-los. Lembrando, tentar juntá-los. E não tentar fazer eles brincarem. Tentar fazer eles serem melhores amigos. Esqueçam disso. Esqueçam isso. Os seus cães não precisam ser melhores amigos. Eles só precisam conviver no ambiente. Ponto. Tá? E para alguns momentos vai ser necessária a utilização de guia. Tá? Porque você precisa se prevenir. Por quê? Porque prevenir é sempre muito melhor do que remediar. Então, você vai colocar a guia tanto em um cachorro quanto no outro cachorro. Você pode fazer essa aproximação desses cães controlada, com reforços. Tem que saber muito bem reforçar nesse momento. Para você não reforçar nenhum tipo de agressividade. Tá? Você pode também fazer essa aproximação na rua. Tá? Também ajuda bastante. Em ambiente não natural, né? Não comum para esses cães. Isso vai ajudar bastante. É eles se dispersarem do que está acontecendo. Tá? Mas é sempre muito importante que esses cães sejam sim treinados. Para que eles possam ter um controle maior do que o normal. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Putz, passou uma pergunta por aqui. E eu estava no meio de um raciocínio e eu acabei comendo bota. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Manda sua pergunta aí. Se você tem alguma pergunta. Vamos falar sobre esse restinho de tempo que ficou por aqui. O Dino escreveu aqui para mim. Tem que realizar uma análise de comportamento. Entendendo as contingências para contracondicionar esse comportamento. Exatamente. De uma maneira fácil de falar e simples, né? Não vamos dificultar aqui a parada. A gente tem que entender, né? Então, por isso que eu trago o Manual do Cão Ideal. É muito bom para isso. Para você entender sobre o comportamento. Porque às vezes as pessoas, que nem as pessoas acham que o cachorro com o rabo abanando, ele está sempre feliz. E não necessariamente ele está feliz. Ele pode estar excitado. Ele pode estar estimulado a brigar. E ele está ali com o rabo abanando. Então, a leitura, né? Saber ler os cachorros e saber entender de comportamento ajuda muito para diversos problemas e diversas soluções. Tá bom? Rafa, minha cachorra tem três anos. Quem mandou essa pergunta é a Nanda. Rafa, minha cachorra tem três anos e... Ixi, peraí. E hoje, quando eu cheguei do trabalho, encontrei a tela de proteção da varanda rasgada. E ela ficou no beiral. O que pode ser? Pode ser falta de gasto de energia, pode ser ociosidade, pode ser falta de brincadeira. E pode ser que ela se divertiu bastante destruindo a sua tela aí. Porque se não tinha nada para ela fazer, ela arrumou. Tá bom? Pode ser tudo isso aí. Mas geralmente falta de gasto de energia, falta de passeio, falta de interação, falta de treino, falta de estímulos, falta de enriquecimento ambiental, falta de um monte de coisa. Quem lembra do caso Chico? Chico destruiu lá o sofá da mulher na cama, sei lá que porra que foi. E ela chegou, brigou, deu bronca, não sei o quê. A real é que o Chico se divertiu destruindo aquele sofá. Ele não fazia porra nenhuma o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro no sofá, ali deitado na cama, ali. Não tinha nada para fazer. E ele se brincou pra caramba. Dilacerou o sofá. A gente falou sobre isso no começo da live, né? Sobre dilacerar. Arrancou as espumas de dentro. Isso deve ter sido super brincadeira para ele, tá? E foi ótimo. E a mulher achando que estava dando bronca, que estava balando, que estava sendo super certa. Só que não. A Lara colhe. Rafa, desde pequeno, meu sobrinho incentivava que a minha filhote, hoje com cinco meses, e agora ela está maior que ele. E machuca bastante. Como lidar para evitar esse comportamento? Incentivava que a minha filhote pular nele. O cachorro, ainda bem que você completou aqui. O cachorro, sempre que ele tem um incentivo, ele vai ter a evoluir esse comportamento, porque ele ganhou. Então, o primeiro ponto é não estimular o que era feito antes. O cachorro para de ter recompensas. O primeiro ponto é isso. Ele tem que não ter mais recompensas em fazer aquilo que ele está fazendo. O segundo ponto é ensinar o que esse cachorro precisa fazer. Eu não sou a pessoa do vamos corrigir. Eu sou a pessoa do vamos corrigir o que foi ensinado. Se esse cachorro não teve o ensino do que ele tem que fazer, não adianta você falar o que ele não tem que fazer. E no seu caso, ele foi ensinado a pular. Beleza, agora a gente vai ter que fazer um outro ensino. A gente para de recompensar o pulo e a gente ensina um outro processo, o que ele tem que fazer. Então, se o sobrinho chegava e ensinava ele a pular, seu sobrinho para de recompensar o pulo e quando ele chegar, ensine ele ao que ele tem que fazer agora. Sentar, deitar e assim sucessivamente. Tá? Então, é assim que eu trabalho, é assim que eu ensino os meus alunos a educarem os seus cães. Sem que necessariamente eles precisem corrigir. Quando a gente trabalha com correção, a gente trabalha muito com frustração. E quando a gente trabalha com ensino, a gente trabalha muito com a valorização, com a estimulação. O que faz com que o cachorro aprenda muito mais rápido e evolua muito mais rápido. Ou seja, quando a gente valoriza a tendência do cão subir e ele, ó, descer o comportamento inadequado. Tá bom? E ele descer e parar de fazer. Tá bom? Beleza, galera? Então, para quem ficou comigo até aqui nessa live, na... Nossa, acho que é o episódio 18 do Desconstruindo. Espero ter ajudado vocês profundamente. Se você quer saber um pouco mais, se você quer ter um contato maior, se você quer seguir o passo a passo do Manual do Cão Ideal, aqui embaixo, tá vendo, ó, eu deixei fixado aqui, rafaleche.com.br barra links. Vocês vão ter ali todos os serviços os quais eu presto, que é o serviço do Manual do Cão Ideal, né? Do produto do Manual do Cão Ideal, que é um passo a passo, um programa de aulas com passo a passo detalhado sobre adestramento e comportamento de cães. E também, caso você queira um atendimento, também tem aqui no links, rafaleche.com.br barra links. Você vai ali ser direcionado ali para as páginas que você vai encontrar todos os meus serviços para você. Beleza? Espero ter ajudado vocês, espero ter conseguido aí trazer uma atenção maior para alguma coisa aí na sua vida e na vida do seu cachorro. Tá bom? Espero que você possa melhorar a sua relação com o seu cão. E se, de alguma forma, eu te ajudar, não esquece de falar para mim. Ah, obrigado, você ajudou, valeu, etc e tal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos fazer o seguinte, faz uma foto, faz um print aí, tira um print, beleza? E no print, vamos botar um print aqui de alguma coisa? Vamos botar um brinquedo aqui? Pegar esse aqui, vai. Faz um print aí, e nesse print, você posta aí nos seus stories e eu vou repostar todo mundo. Valeu, galera! Manda um print aí, vai. Manda um print, 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 print. Deixa de bola. Agora, eu reposto todos vocês aí que fizeram um print e vão postar nos stories. Escreve nos stories o que você aprendeu nessa live e você que tá assistindo essa live aqui, tá assistindo replay, escreve nos comentários qual foi a maior sacada da live aqui. Nos stories, pra vocês que fizeram um print e vão postar agora, coloca lá, sacada da live, X, pra quem tá assistindo no replay, coloca nos comentários a sacada da live. Um grande beijo, nos vemos na próxima quinta-feira, às 21 horas. Valeu? Fui!